Este é o momento hora que melhora, eu creio que seja qual for a qualidade do dia que você está tendo, seja qual for a situação que você está enfrentando, se você orar com fé, se você ligar o teu pensamento em Deus, o Senhor pode mudar tudo, Ele pode mudar completamente o seu dia, completamente o seu momento, e Deus tem algo para a sua vida nesse momento, são poucos minutinhos, fica comigo, são poucos minutinhos, se você não puder orar porque, não puder expressar verbalmente, porque está com pessoas, está no trabalho, apenas ouça essa oração e concorde com ela, existe a oração em concordância, mas eu creio que o seu dia pode melhorar com essa oração, Deus pode visitar você, Deus pode mudar tudo, e eu não aceito você chegar em casa hoje abatido, preocupado, angustiado, se a gente tem um Deus que cura todas as coisas, não há o porquê ter tanto problema e tanta dor, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus poderoso, eu quero orar para que você melhore, eu quero orar para que o seu dia seja uma benção, eu quero orar para que todos os ataques do inferno contra a sua vida, não prosperem, e que a graça de Deus alcance o seu ser, alcance a sua vida, vamos orar, que melhora, vamos? Senhor, eu entro na tua presença Pai, junto com milhares de pessoas nesse momento, no meio do dia, onde os ataques aumentam, onde a nossa alma, ela é afligida, nem sempre a gente tem as coisas sobre controle, algumas vezes o que programamos não acontece, sim Senhor, as surpresas sempre estão aí, e por mais que nós sejamos pegos de surpresa, o Senhor nunca é pego de surpresa, o Senhor sempre tem o controle de todas as coisas, o Senhor sempre tem o domínio de todas as coisas, e por mais que a minha alma nesse momento esteja aflita, preocupada, e dúvidas permeiam a minha mente, como vai ser, como será, como que eu vou me livrar desta situação, como que eu vou conseguir reverter esse quadro, nós nos lembramos da tua presença, nós nos lembramos da tua graça Pai, nós nos lembramos do teu favor e do teu amor, e clamamos por misericórdia, clamamos por unção, Deus nos ajude, nos ajude Senhor a quebrar todas essas barreiras que nos impedem de crer, e eu quero declarar Senhor, para todos os meus irmãos que nesse momento estão emocionalmente abalados, Deus, o medo, a ansiedade, a depressão, a dor tem pairado sobre suas mentes, há uma batalha constante, porque é na mente Senhor que as tuas promessas são plantadas, e o diabo tem fúria e sede por dominar a nossa cabeça, de transformar-nos em pessoas doentes, pessoas complexadas, mas em nome de Jesus Pai, eu oro pela cabeça dos teus filhos nesse momento, eu oro por um equilíbrio emocional, eu oro por um equilíbrio físico, Deus, tudo aquilo que está desequilibrado, desregulado, todas as dores que têm rondado a vida deles nesse instante, pensamentos absurdos, ó Deus, há uma agonia, há uma infelicidade, é isso que o Senhor me mostra, pessoas literalmente infelizes, com uma vontade enorme de olhar para trás, com uma vontade enorme de retroceder, mas ó Deus, que esta oração leve a esta pessoa a calmaria, o Senhor está no trono, o Senhor cuida de todas as coisas, e para ti todas as coisas são possíveis, meu Pai, eu oro por uma melhora, eu oro para que este que está cansado, sobrecarregado, seja aliviado nesse momento, ó Deus, arranca esse cansaço, eu te imploro, arranca Senhor essa preocupação, arranca esta dor, arranca este mal, arranca Senhor essa agonia, essa dor, essa preocupação, essa agitação, meu Deus, essa pessoa que está, ó Deus, aflita nesse momento, Senhor Jesus, tem a misericórdia dela Senhor, e encha com a Tua presença, a Tua presença que nos traz renovo, a Tua presença que nos traz esperança, esperança de um amanhã melhor, esperança de que o Senhor sabe o meu limite, o Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor conhece, Pai, a estrutura desse Teu filho, dessa Tua filha, o Senhor sabe até onde Ele suporta, até onde Ele aguenta, e por mais que o diabo mentiroso como é, tem blefado, tem ameaçado, nós queremos anular as retaliações do diabo, Pai, feche a boca do valente, eu clamo, Pai, por essa pessoa, acampo os Teus anjos ao redor dela, blindado mal, todas essas maldades que estão sendo arquitetadas, todas essas maldades que estão sendo planejadas, para trazer, ó Deus, desistência, para trazer ruína, para trazer infelicidade, Deus, para fazer essa pessoa abandonar os Teus planos mais lindos e belos, Satanás, você nesse momento está repreendido, você não vai perturbar a mente desta pessoa, porque eu clamo pelo sangue de Jesus, eu declaro força neste momento, receba a força de Deus sobre a sua vida, receba a força de Deus sobre a sua casa, receba a força de Deus onde você estiver, do alto da cabeça, a planta dos pés, a força, um fortalecimento, que vai trazer de forma inexplicável coragem, ousadia, levante-se desse leito, levante-se desta sentença que impuseram a você, levante-se desta crise interna, levante-se deste complexo de inferioridade, nesse momento, eu declaro uma autoridade vinda da parte de Deus, para tomar conta de você, para se apoderar do seu corpo, se apoderar da sua mente, se apoderar do seu espírito, quebrando as cadeias, os grilhões, as amarras, que prendem você, que prendem a sua mente, que prendem a sua vida, há esperança, há esperança para você, você tem que entender que a voz de Deus está aqui agora, a voz de Deus tem um plano para você, você não pode ser seduzido, pelo que os teus olhos estão vendo, mas em nome de Jesus, se esforce um pouco agora, se esforce um pouco agora, veja além, veja pela fé, olhe para Cristo, olhe para o sacrifício da cruz, olhe para o poder genuíno, que vem de sua presença, e toda esta opressão, toda esta maldade, todo esse cerco, que ronda você, e há um desespero, não é real, não é real, real é a graça de Deus, real é a presença de Deus, real é a unção de Deus, real é o amor de Deus, real é isso, e eu estou aqui com você, para te ajudar, a ver a clareza, essa nebulosidade, essa nuvem densa, que paira sobre a sua cabeça, a cabeça está a milhão, pastor eu estou a milhão, eu estou preocupado, eu estou agitado, eu estou nervoso, eu estou cansado, esse cansaço, nesse momento, vai embora, sabe por quê? Porque é um nome, que é sobretudo o nome, há um nome, que é maior que o cansaço, há um nome, que é maior do que a dor, há um nome, que é maior que o desapontamento, há um nome, que é maior que a angústia, há um nome, que é maior, do que o desespero, é Jesus, aleluia, é o nome de Jesus, e eu quero que você, pense nele agora, Jesus Cristo, Jesus Cristo, está aí, Jesus Cristo ama você, Jesus Cristo tem o controle, Jesus Cristo tem a autoridade, ele tem a vida, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe tudo, ele tem tudo, ele pode tudo, ele consegue tudo, ele tem a força, ele tem nele a glória, ele tem nele a autoridade, e eu quero que você, nesse momento, pense nele, se você não puder fechar os olhos, está tudo bem, mas pense nele, nesse momento, porque ele está vivo, ele é onipresente, ele está aqui comigo, e também está aí com você agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que haja uma atmosfera de confiança, em sua volta agora, talvez você não seja o melhor, talvez você não seja o mais forte, talvez você esteja em minoria, em desvantagem, eu sei que o Espírito sopra o meu ouvido, talvez você esteja sendo injustiçado, mas Deus está aí agora, Ele é o teu escudo, Ele é a tua proteção, e comece a lembrar dele, pensar nele, você não vai enlouquecer, você não vai perder as estribeiras, você não vai fazer bobagem, você não vai voltar para o vício, você não vai ceder a tentação, você não vai cair em pecado, porque o Espírito Santo te pega pela mão direita, e te levanta, em nome de Jesus Cristo, para renovar você, fortalecer você, coloque a mão sobre o seu coração, e diga, esteja aqui comigo agora, Espírito Santo, esteja comigo aqui agora, Espírito Santo, esteja comigo aqui agora, Espírito Santo, esteja comigo aqui agora, melhore, 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 Senhor, abraça essa pessoa, abraça esse meu irmão, e essa minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações, do Espírito Santo, estejam e permaneçam, sobre a sua vida, porque você é Israel de Deus, hoje, e para todos sempre, e você digita aí, amém. eu espero que esta oração, tenha melhorado você, mande este link, para o máximo de pessoas, que você puder, se inscreva no canal, deixe o seu like, vamos orar, porque quem ora, melhora, Deus abençoe.